Olá, pessoal! E é com orgulho que chegamos na terceira temporada. Este é a aula, a exposição de número 21. Então, as dez primeiras eu considerei a primeira temporada. Depois, as próximas dez, chegando na exposição de número 20, considerei a segunda temporada. E 21, terceira temporada, só que agora eu não sei até quantas exposições ou aulas iremos. Vou deixar a intuição fluir e conforme for vindo as ideias, eu vou criando outras exposições. Mas nessa eu andei pensando, fiz até algumas anotações. Eu vou falar sobre algumas crenças irreais e mitos da projeção astral. Mitos no sentido de especulações que uma pessoa ouviu, contou para outra, contou para outra. Isso vem já há muitos anos, décadas, até mesmo séculos. Desde a Idade Média, foram criados alguns mitos, algumas interpretações erradas do fenômeno, que isso vai passando de geração a geração. Lembrando que lá na Idade Média era muito complicado falar de projeção astral, de experiências fora do corpo, né? Porque existia uma repressão muito forte pela Igreja Católica. E geralmente quem estudava, mexia com esses assuntos de esoterismo, misticismo, cabala, que é mais... Todas as escolas esotéricas, vamos dizer assim, elas se repreenderam, elas se ocultaram, se esconderam em alguns casos, de modo que as pessoas que mexeram com isso tinham risco de serem consideradas bruxos, levadas à fogueira, né? E perder a própria vida aí numa... Vamos dizer assim, em algo que não valia a pena. Então, existiu alguns mitos de que, por exemplo, realizar uma projeção astral era perigoso, que o cordão de prata poderia se romper, que alguém poderia cortar o cordão de prata. Então, por volta daquela época, surgiu, assim, esses mitos, né? Principalmente por pessoas que não conheciam do assunto, né? Algumas pessoas também que não queriam, que não tinham o desejo de que esse assunto evoluísse, fosse passado para outras pessoas. Até mesmo de algumas ordens esotéricas que desejavam deixar o assunto preso dentro da ordem ali, né? Dentro da doutrina deles, do estudo deles. Eles colocavam essas informações irreais para confundir as pessoas, de modo que o conhecimento ficasse preso só ali, naquela ordem, naquele estudo, com aquelas pessoas. E vejam como é, né? Hoje, com a informática, com a internet, toda essa... Informática quer dizer informação automática, né? Toda essa informação digital, rápida, que temos hoje, ainda continua tendo essas informações, essas coisas que entravam o estudante, né? Que bloqueia muita gente que vai estudar. Eu, por exemplo, conversando com uma pessoa espiritualista, presidente de casa espiritualista, conversando, toquei no assunto de projeção astral, primeira coisa que ele me falou foi assim, olha, isso pode ser perigoso. A pessoa, você pode quebrar o cordão de prata e morrer numa experiência dessa. Aí, ali, acabou o assunto. Eu vi que era uma pessoa bem mais velha que eu, mas, entre aspas, experiente, né? Já gerenciando casas espiritualistas. Eu falei, não compensa argumentar. Já tinha aquele preconceito, aquele conceito errado, preconceito errado, né? Solidificado. Então, não compensa, nesse caso, você argumentar. Então, o objetivo dessa aula é expor alguns conceitos errôneos sobre essa temática das experiências fora do corpo e comentar por que é errôneo, por que é errado, por que é mito, por que não é real, né? Uma das coisas é a nossa própria experiência pessoal que comprova isso, né? No caso de quebrar o cordão de prata, Wagner Borges está aí desde 40 anos, vamos saber quantos anos. Valdo Vieira trabalhou com isso a vida inteira e são pessoas que nunca relataram. Então, o objetivo dessa aula é esclarecer, esclarecer algumas dúvidas que são, basicamente, essas crenças que não fazem sentido, mas estão por aí ainda na internet, em muitas doutrinas e, vamos dizer assim, na boca aí de muita gente, na mente aí de muita gente. Isso deixa até muitos estudantes que começam a estudar o assunto com medo. Às vezes a pessoa nem começa a estudar a projeção astral com medo de que vai morrer, que vai acontecer tal coisa. Então, o objetivo dessa aula é esclarecer essas questões de modo a clarear um pouco. Então, junto comigo, vamos lá. Muito bem, vamos lá na aula 21, Crenças Erradas e Mitos na Viagem Astral. Vou pegar a canetinha aqui. Aviso, estude, pesquise e não acredite cegamente em tudo o que lhe dizem, pois, desta maneira, você evitará crer em conceitos irreais ou errados. Então, tem muito a ver essa questão do questionamento, da pesquisa. Não vai da boca dos outros, não, porque se você for só, sem raciocinar, sem filtrar, escute de tudo, filtre, pesquise, de maneira que você, pelo menos, vai evitar cair aí em alguns conceitos errados e estranhos sobre não apenas esse tema da projeção astral, como qualquer outro, não é mesmo? Mas, assim, opa, pulou um aqui. Mito. Esse mito que eu estou usando aqui, existe o conceito do mito no sentido de ser um relato de tradição oral, que é passado de geração para geração. existe aquela questão da antiguidade grega. Os mitos eram muito importantes, que tinham outro objetivo diferente que eu tenho aqui no tema dessa apresentação, que era a narrativa usada lá pelos povos para explicar alguns fenômenos que eles não entendiam da origem do mundo, dos seres, do universo. Então, era uma história que tinha algum fundo ali de empirismo e tal, que tinha o papel, pelo menos, de passar alguma informação, traduzir algum conhecimento, que não é o caso aqui. O caso do mito aqui, eu estou usando no sentido de se criar uma história que não tem nada a ver com a realidade, que já foi verificado e continua rondando alguns locais, algumas pessoas que continuam espalhando essas informações que não são corretas. Então, é mito neste sentido. E as crenças erradas, que são crenças sem fundamento. Bom, vamos lá. A primeira. Posso me perder fora do corpo? É até uma pergunta relevante para o iniciante. Não é mesmo? Mas, nós vemos aqui, né? A projetora saindo e um cordão, um fluxo energético conhecido como cordão de prata. Então, a questão do cordão de prata sempre nos tracionar de volta para o corpo físico, ele sempre nos puxa para o corpo físico. Isto faz com que não há como se perder. Você pode ter muitas projeções de voar para um lugar, para outro desconhecido e ir aproveitando a liberdade, né? Adentrando matas ou voando em cidades desconhecidas. E sempre você retorna ao corpo justamente porque o cordão de prata te puxa, te traciona para o corpo físico. Então, existe uma relação ou ligação energética entre o nosso corpo físico denso e o corpo astral. Essas energias permanecem ligadas enquanto a gente estiver encaixado no corpo, enquanto estiver encarnado. Não tem como se perder. Você está ali entre aças amarrado no corpo físico. Então, não tem essa questão de não retornar ao corpo. Enquanto você está encarnado, você está atuando num corpo biológico. e existe então essa energia que te prende a encarnação. Não é mesmo? É como se fosse uma cola, vamos dizer assim. Então, esses conceitos irreais existem e permanecem através dos tempos, justamente pelo fato das pessoas não pesquisarem, não estudarem sobre energia, sobre metafísica, metafísica, as literaturas básicas, principais, relacionadas com projeção astral. É mais fácil replicar algo que você escutou do que ir atrás. É o fake news, hoje em dia a gente tem. Vê que é muito mais fácil a gente ver fake news replicando do que a pessoa pegar e ir atrás, porque dá trabalho. Então, é uma questão até humana. Bom, vamos lá a outra aqui. Um espírito poderá entrar em meu corpo enquanto estiver projetado extrafisicamente? Bom, o corpo, na verdade, ele não fica vazio enquanto estamos fora dele. Tudo bem, a consciência pode até se projetar, sai realmente um outro corpo chamado corpo astral, mais sutil. porém, novamente falando da questão energética, nossas energias sempre estarão parte delas no corpo físico e parte lastreada nesse corpo astral. Mas sempre vai ter energia no corpo. Enquanto você estiver encarnado, tem a vitalidade, tem o duplo etérico, tem a parte energética. Então, é impossível qualquer outra coisa, qualquer outra entidade, qualquer outra energia e adentrá-lo, porque ele já está de posse desse sistema bioenergético, que é como se fosse, vamos dizer assim, uma impressão digital, é única. quando você encarna, você se liga, quando forma o zigoto, se não me engano, que chama, já existe uma ligação ali, então vai se formando o corpo físico, que acaba sendo uma duplicata dessa malha energética, vamos dizer assim, que é esse campo bioenergético do duplo etérico. Então, quando se forma isso, é, isso vai a vida toda e só termina com o desencarne. Nem mesmo na mediunidade, que se comenta como sendo de incorporação, entre aspas, o espírito comunicante não entra no corpo do médium, o que acontece é um acoplamento energético, ou seja, as energias do espírito comunicante, da consciência comunicante, toca, as energias do médium, existe essa troca, esse fluxo, esse acoplamento, e daí que existe essa mediunidade que é mais ostensiva, da psicofonia, dita popularmente de incorporação. Mas não há essa questão de entrar no corpo, existe essa questão apenas de acoplamento, de como se fosse uma indução eletromagnética, vamos dizer assim, acontece no transformador, você tem uma bobina aqui, uma bobina aqui, e o eletromagnetismo induz uma energia de uma bobina para outra. As bobinas nunca vão estar misturadas, vamos dizer assim, elas estão separadas e existe esse processo da física de indução. É alguns conceitos que a gente acaba raciocinando também para fazer um paralelo. Bom, esse é o clássico, o cordão de prata poderá ser quebrado? Bom, nada corta ou rompe o cordão de prata, pois não se trata de um cordão, é uma metáfora, na verdade é um fluxo energético consciencial, é uma energia, e quem pode chegar com uma tesoura e cortar uma energia? Por exemplo, do desenho aqui que eu fiz, não podemos chegar lá com uma tesoura e cortar uma onda de rádio ou um facho de luz, é imaterial, vamos dizer assim, então, o cordão não é matéria, não é um cordão, o que acontece, porém, no momento, que não tem nada a ver com a questão de projeção estral, com esse fenômeno, é um outro fenômeno, que é o fenômeno do desencarne, da transição, da morte, o que acontece? ocorre um desfazimento das energias, vamos dizer assim, que estão vinculadas entre o corpo biológico e os outros processos mais sutis, então, o cordão se desfaz, ele deixa de existir, mas o cordão, entre aspas, se quebra, não por, por o fato, simplesmente pelo fato da morte do corpo físico, do corpo biológico, então, é a morte do corpo biológico que ocasiona o rompimento, entre aspas, do cordão de prata, e não o inverso, então, essa energia existe enquanto o corpo biológico está funcionando, que é uma máquina, entre aspas, uma máquina biológica, a máquina quebrou, parou de funcionar, essa energia se desprende, porque a energia está bem misturada, bem interagindo com a máquina, a máquina para de funcionar, a energia se desfaz, se desprende, essa energia que nos mantém encarnados, que mantém a consciência vinculada ao corpo físico, ao corpo biológico, de maneira que ninguém, nenhum espírito, poderá cortar o cordão de prata, que é uma metáfora, não é um cordão, então, não existe esta questão. Agora, essa foi uma pergunta do meu irmão, já faz muito tempo, quem faz projeção astral, pode acordar cansado? E até na época da faculdade, eu conversei com um professor, que era espírita, ele falou brincando, imagina o tanto de energia que gasta para voar fora do corpo, né? Mas, pelo contrário, olha só, né? Ao visitar os planos extra físicos, e locais de energias boas, positivas, a sensação que eu tenho, é realmente de recarregar as baterias, eu acordo com aquele pique totalmente diferente, de quando não tem uma projeção, que acorda com aquela preguiça, aquela coisa lenta, já acorda animado, né? É como se tivesse uma felicidade interna, uma energia diferente. Então, se todo dia fosse possível, vamos imaginar, né? Assim, ter uma projeção em lugares positivos, a vida física ia ser totalmente outra, você ia ter, né? extrapolando aí para essa ideia e fazendo esse paralelo, né? Agora, um detalhe, né? Ao realizar muita assistência extra física, no máximo, né? Um bom café da manhã repõe rapidamente aquelas energias mais densificadas, vamos dizer assim, ligadas ao ectoplasma, que porventura você pode ter utilizado num processo de assistência mais pesada, no máximo, no máximo, essa questão, mas não é nada que que interfira no processo biológico, então não existe essa questão, Muito pelo contrário. Agora, uma outra clássica também que me ocorreu no início, que eu estudava bastante algumas ordens esotéricas, né? Então, a projeção astral é colocado por alguém, por algumas pessoas, algumas ordens esotéricas, por exemplo, que é algo só para mestres ou apenas para médiums, né? Existem algumas pessoas que interpretam na doutrina espírita que apenas pode ocorrer o desdobramento, que eles chamam de desdobramento, através do médium, numa casa espiritualista e tal, o que na realidade não é verdade, né? Só a prova de que esta afirmação é falsa. Além do mais, a projeção astral é algo natural a todo ser humano. Do pior ser humano que vocês possam imaginar, até o maior mestre da Lailama, Jesus, todo sai do corpo pelo simples fato de que não somos o corpo, né? Nós entramos no corpo em função do nascimento e sairemos dele em função da morte biológica. Então, a projeção astral, na realidade, é uma função psíquica, vamos dizer assim, metapsíquica, né? Vamos dizer assim, ou parapsíquica, melhor dizendo. Assim como a digestão é uma função biológica do corpo biológico, biológico, você tem a saída do corpo como uma função parapsíquica nossa, natural. Então, porém, a questão está em sair do corpo com lucidez, porque todo mundo fala, ah, todo mundo, comenta-se, todo mundo sai do corpo todas as noites, sim, quando dorme. Mas e a lucidez? Muita gente sai do corpo e fica flutuando lá, dormindo, envolto a imagens oníricas. Então, a questão está em lucidez e também em sair para realizar algo útil para você ou para o próximo. Como, a gente tem que pensar assim, como que iremos utilizar dessa capacidade? Que é uma capacidade humana, natural. Não é paranormal, é natural. Diz Wagner Borges, o único pré-requisito para sair do corpo é estar dentro de um. O Wagner já comenta dessa forma. Então, não é apenas para médiums, porém, a gente tem como objetivo estudar e trabalhar essa ferramenta como algo útil para a nossa evolução, para as pessoas, como algo positivo. Então, não é só para médiums e nem para mestres, é para todos, é uma capacidade natural, mas o ideal é ser trabalhada de forma positiva e não como uma mera curiosidade, uma brincadeira, algo nesse sentido. Ou seja, não sem cosmoética, que é aquela ética abrangente, espiritual também. Tem que ser colocado cosmoética nesse tema e é esta função que a gente tem nas diversas escolas e livros sérios de projeção astral. E falando de livro, já puxando aqui a próxima questão aqui, para praticar projeção astral tenho que ler o livro X? Coloca aí o nome do livro que vocês quiserem. Ou seguir o pesquisador Y? não, na verdade, pessoal, não existe papas da projeção astral e nem bíblias, apesar de ter uns livros tamanho de bíblia, né? Mas não há mestre, especialista, o que existe, é claro, são pessoas que estudam o fenômeno, às vezes, passaram a vida toda estudando o fenômeno, vivenciando, então são pessoas que entendem muito, que são referências, que a gente segue, para aprender, elas podem ter muito conhecimento e vivência, mas não existe aquele dono, os donos da projeção astral, o papa, aquele pessoa que, nem mesmo, assim como muitas doutrinas que abordam a projeção astral, não há aquela doutrina que é dona da projeção astral, mesmo a projeciologia, não é, é uma doutrina que estuda a projeção astral, muito bacana, coisa e tal, mas a projeção astral já é milenar, desde o Egito, antes de se pensar em projeciologia, já existia muita coisa, muito estudo, assim como o espiritismo, o budismo, teosofia, tudo isso veio depois, já existia, antes, ao perder dos tempos, das noites dos tempos, já existia a questão da projeção astral, desde que o primeiro homem andou na face da terra, já existia, então nenhum livro, vai fazer você se projetar, apesar dos livros, é claro, ser muito importante, nos traz conhecimento, complementa, e é a base teórica que nos proporcionará uma projeção astral de qualidade, mas, para realizar, não tem que seguir tal pessoa, tal livro, isso independe, essa daqui é muito comum também, o plano astral é cheio de pessoas negativas, bom, na grande maioria das minhas projeções, vamos dizer assim, 95% delas, ao sair do corpo e perceber meu quarto, eu estava sozinho, nem pessoas tinham aqui em casa, mas é claro que existe consciências extrafísicas, às vezes a gente não está nem percebendo, mas está lá o amparador, então nem sempre, já começando a responder, nem sempre é cheio de pessoas negativas, pode ser inclusive que tenha o seu amparador lá, que é uma pessoa extremamente positiva, evolutiva, mas pessoas ou consciências negativas há de monte no plano físico, desde os políticos até o assassino, até assassinos, tem assim um degradê que nós estamos lá mais ou menos também, não somos nem extremamente positivos e nem extremamente negativos, que é o que eu penso que compõe também a grande parte das pessoas tanto no plano físico como no plano extrafísico, o que acontece com a TV, com o noticiário, que eles ressaltam demais as questões negativas, então nós temos uma questão assim de televisão extremamente de noticiário extremamente sangrento negativo, mas tem muitas pessoas boas no mundo, do lado de lá no plano astral, a gente vai encontrar pessoas boas e ruins, porque a morte não muda ninguém, se a pessoa é uma mala sem alça aqui, quando ele morre fica uma pessoa chata, uma mala sem alça do lado de lá também, a morte não muda ninguém, então sim, nesse caso dessa informação aqui, há pessoas negativas, porque as pessoas são humanas no planeta, nesse planeta nosso, tem pessoas negativas tanto no plano físico quanto no plano extrafísico, e também tem inclusive pessoas que nos querem fazer mal, existem obsessores, a questão é, qual a sua frequência, como é que você está a sua sintonia, qual o seu objetivo com a projeção astral, porque nós podemos também atrair essas pessoas ou não, inclusive nós podemos também ser pessoas negativas à noite, sugar energia, ter muita raiva de uma pessoa, prejudicar com formas pensamentos, então temos que nos fazer essa pergunta e nos colocar também como pessoas negativas em alguns momentos principalmente, não 100% do tempo, mas em alguns momentos, então a gente tem que o importante relacionado com projeção astral é nos prepararmos energeticamente, emocionalmente, estudar, conhecer o fenômeno e buscar na medida do possível um equilíbrio de modo que ao encontrar alguém negativo você vai até auxiliar essa pessoa e não revidar ou ter medo, esse é um sentido interessante espiritualista relacionado com a projeção astral porém comigo a minha experiência que eu tenho é 95% das projeções foram positivas uma minoria realmente foram complicadas mas por questão minha de não estar bem está passando por momentos difíceis na vida e a projeção mostra a realidade também do lado de lá nua e crua a nossa realidade também de maneira até expandida por isso que não é que a projeção astral mostre algo negativo ela mostra quem você é como é que você está naquele momento sua vibração suas energias então o plano astral não é morada apenas de pessoas negativas busque fazer o bem se afinar com seu amparador buscar coisas positivas pensamento sadio emoções sadias também e que não haverá necessidade dessa preocupação não é tão cheio assim tem uma preocupação excessiva aqui agora uma questão drogas podem ajudar a induzir a projeção astral bom vou dar minha opinião eu sei que quando a coloca o material na internet tem críticas de pessoas de opiniões diferentes eu estou passando aqui a minha opinião eu sou totalmente contra a qualquer tipo de droga de chá seja o que for na minha opinião drogas e alucinógenos interferem sim e na realidade interfere até no sistema nervoso do corpo físico do corpo biológico interferem na saúde as pessoas cada um faz o que quer é livre para fazer o que quer tem o livre arbítrio mas na minha opinião o que ocorre aqui é as pessoas que realizam projeções induzidas por esses métodos ou atalhos tem gente até que pega como atalho nunca vai ter certeza de que vivenciou algo realmente metafísico extrafísico espiritual ou se foi uma viagem da mente do subconsciente dela também conhecida como viagem na maionese não é mesmo então o objetivo se o objetivo é lucidez você não pode usar desses meios porque aí perdeu a lucidez você abriu as portas pro inconsciente pro seu inconsciente e ainda mais abriu as portas pra obsessores que estão do lado de lá e às vezes até desencarnaram por conta de algumas drogas e tá entra em sintonia com você então aí piora mais ainda a condição uma questão de afinidade não tem moral é uma questão energética semelhante atrai semelhante então mesmo que for possível uma indução por esses métodos não é o recomendado particularmente não considero uma experiência genuína real quando ela é forçada por químicas que influenciam ali o seu corpo né então é não é uma projeção sadia então essa é a minha opinião não é mesmo é essa daqui eu bolei essa última questão sonhos lúcidos são a mesma experiência relatada em projeções né vamos dizer que alguém tá misturando os conceitos né aí eu gostaria de explicar que acontece que nossa lucidez ou consciência funciona numa espécie de degradê não é assim ou você tá inconsciente ou você tá consciente tem um meio termo não é preto no branco tem um cinza ali no meio né então é partindo do inconsciente até o totalmente lúcido existe aí um meio termo onde que a gente pode considerar uma das hipóteses os sonhos lúcidos né até outra hipótese pode ser que o sonho lúcido seja até algumas experiências de projeção astral misturada com sonhos ou mesmo experiências que a pessoa teve dificuldade na rememoração bagunçou um pouquinho truncou um pouquinho as informações mas para concluir o que eu gostaria de deixar aqui é que no geral a pessoa que passa por uma experiência fora do corpo genuína real verdadeira é algo tão lúcido tão marcante que não tem como comparar com qualquer tipo de sonho por mais lúcido que seja não tem comparação esta é uma vivência minha tem aquela frase no começo das minhas apresentações vivencie tenha sua opinião esta é minha vivência é minha opinião com relação sonhos lúcidos e com isso finalizamos mais esta exposição espero que tenha sido útil e clareado algumas dúvidas algumas coisas que a gente vê pela internet e coloco aqui apenas que é uma visão uma opinião minha baseada em meus estudos minhas vivências tenha você também os seus estudos e suas vivências as as Obrigado.